Vocês têm aqui ideia para o YouTube. Ih, aumentaste o volume, ok. Tu não ouves uma musiquinha antes de entrar em... Não, por acaso não tens essa música. Não sou muito de música. A sério? Não. Sabe, sei lá, tipo, eu gosto de correr. E há uma alta que só consegue correr com música. Tu gostas de ouvir os passos? Vou um bocado na minha, sabes? Porque depois canso-me das playlists. Ok, canso-me logo. Eu cansava-me mais de ouvir o tchum, 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 tchum. Mas sabes, eu acho que correr é uma coisa mental. É uma luta mental contigo própria. Sim, porque tudo no teu corpo diz, está quieto. Exatamente. Ah pá, volta para trás. Volta para trás, está quieto. Já tens de um quilómetro, já chega. Já chega, para quê? Para que estás a correr? Tens um carro. E pá, a fogo, sim. Tens carro, tens carro, por causa de correr. É o que eu sou considerado isso. É um bocado isso. E portanto é aquela luta constante. Olha as palmas. Olha as palmas. Olha as palmas, olha as palmas. Então, então as palmas. Então as palmas, ok. Ok, 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 ok. Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais uma missão do Maluco Beleza. E hoje temos um convidado que é campeão do mundo. Mais nada. Mais um campeão, mais um Tuga campeão. Filipe ao quer, bem-vindo ao Maluco Beleza. Quem te vai apresentar com dignamente é, nem mais nem menos, que Maria Celeiro. Olá, Maria. Olá, tudo bem? Quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, temos perante nós... Ai pá, estamos a cantar muito alta, desculpa. Isto tem a ver com... Estás perturbada com a música. Estou perturbada. Não, mas tem a ver com os meus pontos. Põe a tua música. Tá, tá. Põe a tua música. Põe a tua playlist. Está melhor, está melhor. Pronto. Está muito melhor. Pronto, então o que é que eu ia dizer? Que realmente 2020 não só são coisas más. Pois. Há muita coisa boa a acontecer. E o exemplo disso é o nosso convidado de hoje, campeão do mundo de resistência LMP2, Filipe Albuquerque. Isso parece um partido político. LMP2. LMP2. Stands for Watt, Stands for Watt, já agora. Pois é. Leman. Leman. Protótipo 2. Ok. Estão sempre fazendo isto. Que é a segunda classe. Vá, tens o 1, tens o P1, que é o protótipo 1 e depois tens o protótipo 2. Muito bem. Está explicado. Perfeito. Então, um piloto português que matematicamente já tinha conquistado o título numa prova em setembro. Foi preciso a prova então deste sábado para poder oficializar tudo. Foi só lá marcar presença. Foi. Então, o Filipe é natural de Coimbra e desde muito pequeno que o automobilismo entrou na vida dele, quando o pai o levou uma pista de kartes aos 8 anos. Vejam lá. Claro que adorou a experiência, o pai ofereceu kartes a todos os filhos. Conclusão, a partir daqui, todos os fins de semana eram passados no cartódromo da batalha. Chegou a 2020 como campeão do mundo de resistência LMP2, que soma ao título de campeão do European Le Mans Series. Está certo, Filipe? Está certo. Chamamos-nos de campeonato da Europa. É campeonato da Europa. É mais fácil. Exatamente. Portanto, é um maluco hoje em alta velocidade. Perguntas no sítio do Costume Malta. Temos tanta coisa a acontecer hoje. Pois é. Muita coisa. Muitas pessoas a apoiar. E temos uma grande surpresa daqui a pouquinho. Uma grande surpresa. E por isso, Malta, o que é que nós queremos? Tornem-se patronos. Está bem? Ou então apoiantes do Maluco Beleza. É a mesma coisa. Por isso, têm que vir aqui a patreon.com barra malucobeleza podcast. Tornem-se patronos de um ano, que é mais barato? É muito mais fácil, porque só vestiram dinheiro, nós, durante uma vez. Bom, e repara, isso são logo 10 euros, que é uma quantia. Sim, não é nada, por amor de Deus. Tem-se duas vezes. É mesmo com uma t-shirt ali e pronto. Quer dizer, pronto. Pagam 10 euros, está feito, têm um desconto e podem fazer parte da família Malucbeleza. E fazem perguntas, têm acesso a conteúdos exclusivos. Tive esta pouco conteúdo exclusivo este fim de semana, não foi? Pois tive, pois tive. Pois, por isso é assim. Mas pronto, tu que não és patrono não podes ver. Só os patronos é que sabem. Ah, pois é. Pois é, malta. Estamos aqui no YouTube. Quem está aí no Facebook pode vir até aqui, porque é mais, pronto, é fixe, não é? Mais quentinho. É mais fixe, é mais acolhedor. Nós vamos falando convosco no chat. Vocês podem fazer um super chat. Podem também fazer aquele like, aderir. Montes de coisas. Para já estes 315, 317, viam já, tipo rápido. Já. Tipo, sem pensar. Já, porque já temos 79, na verdade. Logo, logo, logo. Logo a bruta. A minha pergunta é, o que é que estas 316 pessoas estão aqui a fazer? É porque querem, querem ver, gostam, certo? Eu acho que sim. Então, ponha gosto. Ou então vieram só ouvir a tua voz e daqui a pouco vão-se embora. Exato. Eu só vim a ouvir a Maria. Não, não acredito. Não acredito, porque hoje vai ser um ganda maluco. Está bem? Sabe-se o que é que eu quero ouvir agora? Quero ouvir um ganda genérico. Mas aquele genérico, Marco. Aquele genérico. Ah, aí está. Ganda genérico, Marco. Marques é um ganda genérico. Ganda genérico. Eu pus palminhas e não se ouve nada. Porquê? Ah, então pague estas senhoras para estarem aqui. Exatamente. Obrigado, malta. É para esta malta. Acalma-se lá. São sempre as mesmas. Estão sempre aqui. Sempre prestes. Há uma grita. Que é aquela ali. Ora bem, bem-vindo. Bem-vindo, Filipe. Obrigado. Com a vida também. Beleza. Nós temos que fazer aqui um enquadramento. Eu conheci o Filipe há coisa de um ano, um ano e meio. Eu não consigo precisar. Sim, nós não consigo. Mas sim, vamos dizer um ano. Um ano. Exatamente. E está no YouTube um vídeo que nós fizemos com, enfim, o patrocínio de uma marca. Um braço. E foi o primeiro contacto que tive contigo e, pá, uma experiência que tu me proporcionaste e as imagens não deixam mentir, que apanhei algum cagaço porque nunca estive em alta velocidade num carro comercial, num carro comercial, digamos assim, não é? Sim, 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 claro. E eu já estive em carros de corrida, não é? Mas uma coisa é um carro de corrida que nós, ok, acreditamos que isto é um carro que está preparado para altas velocidades. Exatamente. Outra coisa é um carro que tu podes comprar num stand e este maluco pôs-me, já lá vamos, 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 já lá vamos. Ok, já, então pronto. Então vá, põe aí lá mais para a frente, lá mais para a frente. Ora, queres-me fazer aqui um enquadramento? Sem falarmos aqui muito da marca, já já percebemos qual é que é a marca, mas enfim. É uma coisa que tu nunca, mais à frente, mais à frente, mais à frente, mais à frente. Estas caras que vocês vão ver, põe o áudio, põe o áudio. Eu ia no limite, eu ia no limite. Ok, vão perceber. Isto foi no emportimão, no cartódromo, em que aquilo é muito mais sinuoso. Mas... Então, um carro que é vendido. Sim, tipo, vá, um carro que não é para estas pistas, mas portanto, mas daí não levar, temos que levar o carro ao limite, então aquilo por acaso fazia. Por acaso, eu sabes que eu acabo sempre a me divertir com o que faço, e como tu também, senão isto não fluía. Mas eu divirto-me muito porque não interessa qual é o carro, põe-me ali atrás e vamos lá ver o quanto é que isto curva. E às vezes até me posso apanhar algum sustinho ou outro. Eu sei, eu apanhei, queres ver, olha aí, eu ia dizer as neiras. Espera aí, é fixe, é ver, para que isto é mesmo... Nós chegámos aos 120 km por hora. É, mas é isso mesmo, sabes, quando às vezes eu digo assim, alguém quando me diz, até quanto é que o teu carro dá? Imagina, eu digo, ah, 310. Ah, o meu Porsche já dei 330. Eu, pois há, mas... Mas nas curvas, ou... Exatamente, exatamente, é essa a questão. Então, nós damos a velocidade, não é medida, não é num estradão, aquilo é em poucos metros, não é? Exato. Ou seja, em 500, 600, 800 metros, já estás nos 300. E essa é a sensação que é porreira. Por exemplo, aqui neste carrinho, a 120, não é grande velocidade, mas depois fazer a curva. Pois, é que está, é que eu senti os gestos todos. Estás disposto. Fiquei. Olha agora a minha reação. Olha a minha reação. Olha só, não, vê a minha reação. Ah, esta zona está muito gira, porque isto é para selar-nos, para coordenares a tua reação, ou seja, tu entras por umas baias de pinos, e depois quando ele te diz ali qual é a cor que, portanto, dizes-te uma luz vermelha, e aí tens que decidir à última da hora... Para que lá tens de virar. Exatamente, mas vais a 80 km por hora, e portanto é tentar explorar o limite, e isso é muito agir, porque os reflexos são mesmo isso, às vezes aparece-te um cão à frente, e tu tens que guiar sem ir para cima de outro carro, e calcular essas coisas todas num mínimo de segundo. E tu estavas boeda divertido, e tu não deste o máximo, tu estiveste aqui a brincar, foi uma brincadeira para ti. Sim, 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 exatamente. Eu estive a sonhar com isto durante três semanas. Estás a ver? Ora, vamos iniciar a nossa conversa com as perguntas aos nossos patronos. Antes disto, eu queria aqui anunciar que temos um patrocínio novo, que é uma marca de cafés. Finalmente, temos uma marca de cafés, que há uma coisa que é associada à conversa, que é um bom café, e há um excelente café que esta marca já nos tinha... É o Expresso Italiano. Que é o Expresso Italiano, que já nos tinha providenciado. E que, eu devo dizer que, não é por serem agora os nossos patrocinadores, mas a Catarina que está lá no escritório, não me deixa mentir, eu sempre disse que isto é o meu café favorito. Que marca é esta, Maria? Isso, é o Expresso Italiano, e é aqui uma empresa que se dedica à procura das melhores soluções na área do café. E vamos, neste preciso momento, tirar um café, certo? Certo. Nesta máquina. Certo. Pronto. Então, o que é que vocês têm que fazer? Têm que vir aqui ao site, o ExpressoItaliano.com, e não se esqueçam que o Expresso é com S, está bem? E, para terem a máquina, vêm aqui às subscrições, vamos fazer todos juntos, e têm aqui os cafés que temos, portanto, Mitaka Supremo, o Forte e o Illy Intenso e Clássico. O que nós temos aqui no nosso escritório é o Forte, é este. Este café é o máximo. Eu gosto do Mitaka, o Mitaka é esse que tem um bom som. Mitaka, é, é sonante. Pronto. E para vocês terem acesso a estas máquinas e cafés, podem ter uma subscrição, ou seja, pagando 30€ por mês, têm acesso a 100 cápsulas por mês. E recebem a máquina por mais 20€, portanto, pagam 20€, que é um valor residual, mas depois, por 30€, têm acesso, então, a 100 cápsulas, claro que podes ter 200, por exemplo, se vieres, podes carregar aqui, e selecionar, então, 200 unidades, que, só para vocês terem uma noção, o café fica mais ou menos a 27 cêntimos. Não acredito. Não acredito. Isso é um gandadilto, meu, a falar sério. É verdade. Vocês têm a máquina, pagam ali uma inscrição de 20€, mas depois é reabalçado, Sim. E depois pagam 30€ por mês. Pá, se vocês consumirem muito café, e eu consumo muito café, isto é um gandadilto. É sensível. Há 27 cêntimos. Há 27 cêntimos, o café é completamente aceitável e muito menos do que aquilo que chega a casa. Aqui tens, à nossa, meu caro, e eu gosto bem de café. Bom apetite. À nossa. À vossa. E, entretanto, também podem vir aqui à loja e podem comprar mais coisas que o Expresso Italiano tem, nomeadamente isto que eu acho que já experimentaste, certo, Rui? Também, bem bom, devo dizer. Acho que é bem bom, assim, uma bebida refrescante, não é? Black Coffee Drink e uma série de artigos que podem comprar então aqui no Expresso Italiano, mas eu acho que esta subscrição vale mesmo a pena, tem café barato e bom. E com a maquinazinha incluída. Certo. Maravilha, muito obrigado, Expresso Italiano, com S, por este patrocínio. E não se esqueçam das redes sociais deles, ok? Isso é importante. Podem vir aqui às, portanto, ao Home. Home, ok, já está aí. E tem aqui no cantinho o Instagram. Sigam porque eles são recentes no mercado e querem também o vosso apoio. É um grande deal, sim senhor. Bom, grande convidado temos hoje. Filipe, vamos começar com as perguntinhas dos nossos patronos. Bora. Tu já sabes que eu não sou propriamente um expert na área do automobilismo. Mas tu até, de alguma forma, até achas que pode ser positivo o facto de eu ser um leigo, porque a maior parte das pessoas... Passas a ser um fã. Não é para acontecer. No fim. Porque é que cada vez mais o automobilismo está-se a tornar de nichos, não é? Porque há campeonatos, há circuitos. Sim, há vários, há vários, sim. E, por exemplo, eu não comi as 24 horas de Le Mans, toda a gente já ouviu falar. Pronto, mas o meu corro é exatamente à volta de Le Mans. Ou seja, se os construtores fazem um carro para Le Mans, então já que os carros estão ali, em vez de ter só essa corrida que vai ali acontecer, bora lá fazer então um campeonato em relação a isto. Então fizeram o campeonato do mundo e o campeonato da Europa. Muito simples. Então sabes quanto isso. Exatamente. Mas depois não existe o 1 e o 2, estás a ver? Os protótipos 1 e 2. Não, mas lá está, porque tu dentro de Le Mans, e agora voltamos aqui à corrida em si, em Le Mans, tu sempre tiveste 4 categorias. Ok. Que é os construtores, que, enfim, as marcas de carros, que gastam o principal, e que eles sempre fizeram protótipos. Eles sempre fizeram protótipos. Carros só específicos para fazer em Le Mans e são aqueles carros baixos, exatamente o que eu tenho, o que eu estou ali a conduzir. Então, olha, pergunta de leigo. E não te esqueças o que vais dizer a seguir. Porquê que um carro é específico para Le Mans? Porque tu tens de ter esta hora dinâmica toda para seres mais rápido. Por exemplo, aqueles recorços todos que se vieram a bater, desde a velocidade de ponta de 400 km por hora, como era antigamente, a resistência, por exemplo, ou seja, tu depois andares constantemente a 400 km, vamos passar para os dias 2, nós andamos, fazemos média de 260 km por hora e estamos sempre ali nas retas a 340, 330. E os construtores utilizam o Le Mans para dizerem, nós construímos um carro... Que se aguenta como o Caracas. Que se aguenta a 340. Por exemplo, os GTs, os GTs já são os carros comerciais, aqueles que tu vês, vamos falar por exemplo dos Porsche, dos Ferraris, esses aí já são carros adaptados da vida real, exatamente os carros, os supercarros que tu vês na estrada, apenas tiram os bancos todos e preparam um bocadinho o motor, mas esses carros já dão um 270, não andam assim tanto. E portanto, para explorar mais os carros ao limite, fazem os protótipos, em que nada mais, nada menos que são carros muito diferentes da vida real... Que não se encontram nas estradas portuguesas. Exatamente, mas, por exemplo, as luzes, as luzes olhem perfeitamente na altura de andar pelas com, chamavam-se na altura as luzes Matrix, sabes, que são os LEDs, não sei o que mais, aquilo dava uma fachada na reta, tu vias a um quilómetro e meio de avanço, dá a frente. E portanto, aquelas velocidades, a 340... É essencial teres grande visibilidade. Exatamente, portanto, eles testam primeiro aqui, funciona durante 24 horas no limite, bora passar para a vida real. Ok. E tudo isso, tens uma data de coisas que nós utilizamos nali, que são pessoas passadas... Passado uns anos, olha, já tenho no meu carro aqui... Exatamente, ok, isto, já estou farto de utilizar isto, mas há muitas coisas assim, juro, desde travões, em tudo, enfim, uma data de coisas, uma data de coisas. Bom, uma data de perguntas é o que nós temos para ti, já estamos aqui a passear no teu Instagram, já lá vamos, Hugo Moreira, boa tarde equipa, muitos parabéns ao Pedro por elevares a bandeira de Portugal por esse mundo fora, a minha questão é, sobre a competição entre colegas, existe apenas na pista ou fora dela também? Contratos, show-off, protagonismo... E há, estamos a falar de egos também, não é? Exatamente, não, isso há, sendo que tu tens mais essa rivalidade entre pilotos na Fórmula um, porque é um piloto, um carro, nas resistências, nós não conseguimos fazer 24 horas sozinhos, eu tenho que ter mais dois colegas de equipa, portanto, portanto, somos três, e uma equipa, e então eu defendo muito isso, uma equipa sem, com três pilotos, sem egos, em que eu vou lá para dentro, encontro uma maneira de fazer a curva, pá, muito bem, e eu, malta, já sei como é que isto se faz, venham por aqui, passem por cima deste corretor, e vou-lhes dizer, sem ter aquele ego de, não, vou guardar isto para mim... Exatamente, ou seja, eu vou guardar aquela informação para mim, que é para ser o mais rápido dos meus colegas de equipa, mas o que estes caras, que muita gente depois não percebe, é que eu estou dependente do andamento deles, o sucesso deles vai ser o meu sucesso, e há muitos pilotos que não conseguem alcançar isso, e portanto, querem só ser eles, ah, não, porque eu fui o mais rápido do carro. É, já há um bocado como as corridas de tafeta, não é? Exatamente, mas tu tens muitas vezes essa parte do ego, e eu sou uma pessoa que mudou muito bem dentro e fora de pista, sou o gajo que diz, às vezes houve um colega de equipa meu, que eu disse, é pá, este gajo é um sacana, e eu, não, 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 porquê? Porque eu disse-lhe assim, é pá, tu portaste-te mal dentro de pista, eu na próxima vez que te vir, vou-te mandar fora, e o gajo, é pá, este gajo é um sacana, não, 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 o sacana é aquele gajo que não te diz, e depois te manda, eu estou-te a dizer na cara, portanto, já podes estar à minha espera. Já, já te avisei. E, portanto, eu como quebro logo ali aquela relação de frontalidade e não te escondo nada... Para o bem e para o mal. Exatamente, as coisas correm bem. Boa. Contam bem que tens uma taça aí para nos mostrar, então, quer dizer que essa taça foi tripartida, há uma taça destas... Uma para cada um, uma para cada um, uma para cada um, exatamente. É uma taça pesadora, podes mostrá-la, então. Vou para o anel, peraí. Há quanto tempo ansiavas por uma taça destas? Por esta taça? Palmas para a taça. É pesadão isto. É, isto é, é pesado, é pesado. Bom, eu ganhei este ano o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo. O Campeonato da Europa já anda a fazer há sete anos, e... Fiquei em segundo, terceiro, segundo, terceiro, e só isto ainda consegui. O Campeonato do Mundo, eu acho, também, sete anos, também. Sete anos? Sete anos. E eu sabia que eu conseguia ganhar, mas nunca... É preciso sempre também ter a estrelinha da sorte, em tudo, não é? É preciso... Não há campeões sem sorte, é o que se come a dizer. Sim. E eu subscrevo claramente essa frase, porque tenho andado sempre por ser muito competitivo, mas depois, ou porque um pneu fura, ou porque é uma coisa qualquer dentro do carro, que parte, que está completamente fora do teu controle, do piloto, dos mecânicos, dos engenheiros, de tudo. E lá está, voltamos a tocar, outra vez, naquela parte da fiabilidade dos carros, que muita coisa não está dentro do controle. Sim, tu podes ser o melhor piloto do mundo, mas tens de ter um carro à altura para te acompanhar. O carro, e naquele dia estar tudo reunido, sabes? E os outros também terem azar. Exatamente. Como tens de contar com o azar dos outros? Não tenhas dúvidas. Tipo, os outros também, às vezes, olha os meus colegas de equipa nesta última corrida, estavam muito fortes, e pá, tiveram uma fuga de óleo, e por acaso foi engraçado, que eles passaram, eu estava em primeiro, e ele passa porque ele estava com pneus novos, e pá, e eu fico com o ecrã cheio de óleo. E eu, é pá, mal. Cangaram-me, 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 cangaram-me o carro, pá. O pá, o 32, o carro 32 está a perder óleo. E ele, e diz o engenheiro do carro deles, lá está o Filipe a fazer joguinhos de... Psicológicos. Psicológicos, pá, lá está este gajo, pá. E eu, maldito, está, este gajo, eu não consigo ver nada. E depois tens uma outra coisa que é engraçada, que é, nós com aquela velocidade, imagina, uma melga, vais a 300, pá, pá, ela esbogalha-se toda ali a frente no vidro. Tu sabes o que é uma melga, as mecalhaças a 300, claro. Sim, ou uma abelha, que é bem amarela. Mas sobre aquilo, ao fim de, como nós estamos com sempre a 300, é que tu, ao fim de 10 voltas, que dá cerca, mais ou menos, 40, 45 minutos... Neste momento é a taça que está a falar. Ah, desculpa, peraí, peraí, desculpa, desculpa. Já vimos a taça, a taça está aqui, existe, agora tu volta ao Filipe. Exatamente, estou aqui, estou aqui. O homem por trás da taça. Ele vai estar por trás da taça. Estou passado, não sei quantas horas. Tu não consegues ver nada. A quantidade de melgas que tu tens, então nós temos uns tir-offs, que eles arrancam ou limpam. E, por exemplo, quando tu tens óleo... Ah, não, não há um limpo para a brisa, zoar. Não, aquilo seca tão rápido que não vai, não sai, é engraçadíssimo. A sério? Imagina, faz uma viagem de Lisboa ao Algarve, a 122, vá, em que tu tens melgas, que vão ser muito menos que as minhas, não é? Mas tu, para tirar, já é um pau do caralho. Não limpas logo, não podes limpar logo. É o suficiente. Porque tu vais a 120, eu vou ao dobro, mas mais do dobro da velocidade. Aquilo seca logo. Portanto, aquilo nunca vai ter força suficiente para... Aquilo não vai lá com limpa para a brisa. Não vai, não vai. Não vai. Então, aquilo é uma película que sai? Quando aquilo fica muito mesmo, muito usado, tiras. Mas, por exemplo, quando tens óleo, aquilo também começa a ir para cima, faz uns riscozinhos como se fosse água, mas como o óleo é muito viscoso, tu não me deves carregar, não limpa para a brisa. Então, espalha tudo. Exatamente. Então, aí é que não vês mesmo. E bem, isto foi logo na primeira volta e eu, fó, eu não vejo nadinha. Então, qual é as nossas referências? Eu olhava para o lado e vês as placas a passar. 300, 200, sem trava. Estás a ver? E fazes a curva. Peraí, tu fizeste isso assim? Tu conduziste assim? Porque era a primeira volta. Porque se eu entrasse logo a seguir, eu ia perder imenso tempo só para limpar o visor. E acontece isto há muitos dias. São os tais imprevistos. E pá, assim, não controlas. É, de facto, uma história diferente. O outro caso esteve a converter problemas e, pá, cá para o meu lado, aqui, estamos portugueses, foi bom que isso aconteceu porque já estavam muito acompetitivos e então tiveram que entrar e perderam sete voltas, portanto foi menos um. Pai, nós chegámos ali na liderança por raio. Neste momento, até esse piloto tem uma entrevista qualquer a dizer, epá, estive quase a ganhar, mas azar-se os imprevistos. Exatamente. Se não fosse o óleo, eu ganhava o flip. Exatamente. Mas já disse isso nos últimos sete anos. É, pá, tens crédito. Tens crédito de sete anos. Pá, muitos, muitos. Tens muito crédito. Exatamente. Muitas perguntas para ti. Olha, temos aqui um... Um superchat. Superchat. Olá, Pedro. São cruas suecas. É pá, cruas suecas. Acho que é quase cinco euros. É pá, isso ainda é quito. É. Obrigada, Pedro. E ainda é quito. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Mas olha, podes dizer, se quiseres. E temos aqui mais qualquer coisa aqui abaixo. Ai, pera. Temos um... Temos um... Um euro e o Anselmo... Ah, te faz uma pergunta. Grande, Filipe, o reconhecimento que tens agora peca por tardio, mas sempre vem a tempo. Muitos parabéns e venham daí mais troféus. Força. Muito obrigado. Sem dúvida. É que é exatamente isto. É que o reconhecimento só vem com taças. É verdade. É verdade. Pá, tu não imaginas a quantidade de vezes que me disseram. Filipe, pá, tu estás lá, pá. Pro ano é teu. E um gajo vai lá e não acontece, sabes? Mas são palavras boas que eu gosto das pessoas. E é engraçado ver o apoio nas redes sociais e às vezes na rua, sabes? Tipo, Filipe, pá, tu não ganhaste? Pá, mas eu estou lá. Sim. Para tudo. Pá, isso é muito bom. Sim, porque queres notar, sentes reconhecido, notado. Tens importância. Não é só ter importância quando se tem o reto de casa. Quando se ganha. E então é bom sentir esse carinho das pessoas. Não é quando nós ganhamos, não é? Porque há pessoas depois que dizem. Ah, eu não conheço o gajo desde pequenininho. Não sei como é. Olha, desde pequenininho, ia pegar exatamente nisso. Porque tens uma história que eu diria que é comum a todos os pilotos já de um nível tão competitivo como o teu. Todos têm de passar pelo kart. O karting é, digamos, a escola primária. É o curso superior. Exatamente. É primária porque se não tirares o kart, se não fizeres karting, muito dificilmente entras no circuito a que estás agora. É assim que funciona? É, porque diz-se hoje em dia às vezes que há aqueles estudos, aquelas coisas que tu para seres bom em alguma coisa tens de ter as 10 mil horas de prática daquilo. E se tu não começares logo desde muito cedo? Tu não vais começar a conduzir um protótipo a um carro com oito anos? Tu vais andar de kart, vais fazer corridas contra a malta da tua idade e vais começar a ter a perceção exatamente de adaptar-te ao óleo na viseira, adaptar-te a ler os adversários, a estar sempre um passo à frente dos outros. E isso é tudo experiência. Não é ninguém... Eu posso dizer isto a um miúdo, vais ter que fazer isto, isto e isto. Mas depois cada situação é diferente. Eu às vezes... Houve uma altura que eu começava a prever o que é que eu ia fazer no arranque. E não dá para prever o que é que as coisas acontecem. Depois eu faço um mau arranque e começam-me todos a passar por todos os lados. Eu tenho que improvisar. Então é tudo decidido na altura? É muito improviso e depois a experiência é o que te vai dizer, é o que te vai guiar para onde é que tens que tomar as decisões. Porque são tudo decisões em milésimos. Sim, não é o segundo, é o milésimo. Um piloto à tua frente, tu vais ter que tomar uma decisão em função do que está à tua frente e é tudo espontâneo. E o teu percurso do karting foi notável, não é? Porque tu conseguiste logo resultados impressionantes e não eras uma promessa, eras já uma certeza muito cedo que ias enverdar por um caminho profissional. Sim, eu desde quase uns 8 anos de idade, 9 anos, eu começava a dizer à minha mãe que não, eu vou ser piloto, não me estou a viver a pegar numa taça, numa mala e de trabalhar às 8h30 e estar a chegar às 5h30. Com 8, 9 anos logo? É aquela paixão, sabe? Eu encontrei isto e o que é engraçado é que podia acalmar a vontade e a paixão que eu tenho por atrás de um volante. É igualzinha. Ainda agora estive no campeonato do mundo, não estava a ganhar corrido, já sabia que não ia ganhar porque tínhamos um problema, estávamos em quarto, pá, eu estava-me a deliciar. Mas tinhas-te lá estar para ganhar essa taça. Exatamente, mas até podemos desistir porque... É para que a presença, tinhas para que a presença. E estava-me a deliciar a conduzir, e a fazer a curva perfeita, e a não ser deslizar o carro, e a bater exatamente... E sem pressão nenhuma, porque sabias que ia ser campeona. Zeros, simplesmente a desfrutar. E já passaram, sei lá, 20 anos, 30 anos, sabes? A tesão, não perdeste a tesão. Zeros. Tu querás. Ainda não preciso de Viagra. Não, mas é que podias precisar, sabe? É verdade. De um incentivo qualquer ao financeiro, ou um estímulo qualquer para continuar. Mas o teu estímulo ainda é o prazer. É, e quando for assim, enquanto tiver a motivação, falta de motivação, sim, pode ser a chave para deixar de ser rápido. Sim. Porque eu acho que hoje em dia temos um mundo tão competitivo, em todas as frentes, que eu acho que eu tenho que me deitar e acordar, a pensar onde é que eu vou ser mais rápido. Não é por já estar de efeito sete vezes alemã, que eu, não, já sou campeão, vou me sentar agora na parte de trás da cadeira. Não é nada disso. Eu acho que tenho que voltar a pensar como é que eu vou fazer as coisas diferentes. Agora, agora tens, tu és o alvo a bater agora, tu és a referência agora, não é? Exatamente, exatamente. E portanto, eu quase que fui para a prova de Monza, que foi logo a seguir alemã, com um medo. Pá, engraçadíssimo. Porque eras o campeão. Exatamente, o campeão. E agora, as pessoas, se calhar, vão pensar, pronto, campeão, sim, mas ele tem que voltar a provar. E todos os outros, olhei o carro 32, meus colegas de equipa, estavam, sabes, a ter se viado os olhos nos olhos. Vou comê-lo vivo. Sim. E, pá, e cheguei lá e fiz a pole position e fiquei muito contente. Fiquei muito contente. E depois ganhámos a corrida. É por isso que eu sou campeão. Exatamente. E depois, tipo... É por isso. E depois dá uma mensagem aos outros, que é, eu ganhei, mas eu voltei a estar aqui e continuei a ganhar, porque quero continuar mais. E é importantíssimo essa parte, essa mensagem que uma pessoa tem que dar às outras pessoas. Já. Ora bem, vamos a mais perguntas. Depois, daqui a pouco, vou já anunciar, não sei bem como vamos fazer isto, porque é a primeira vez que vamos fazer isto. Vamos ter aqui um, olha, um outro campeão. Vou já dizer o nome. Miguel Oliveira vai estar connosco, não aqui fisicamente, mas à distância. Ele está na única charneca que realmente importa, que é a charneca da Caparica, na sua casa. Portanto, já em estágio para aquilo que vai acontecer no próximo fim de semana em Portimão. Já vamos estar em contacto com ele. Não sei se tu és fã também das duas rodas. Olhem por isso. Sou fã de Miguel. Toma. Pedro, sou novo aqui. Boa tarde, malta. Parabéns ao Filipe pelos títulos. Tenho duas perguntas para o Filipe. Uma. Poderias-vos explicar que aspecto é mais exigente quando se corre em endurance? É a parte psicológica, manter a concentração durante muito tempo? Ou física, aguentar vibrações e forças G durante muito tempo? E a segunda pergunta, sinto que a Fórmula 1 e o WRC têm tido muito mais atenção ao longo dos últimos anos em comparação com o WRC. Talvez pelo bom trabalho de marketing feito pela Fórmula 1, agora com uma série da Netflix, e pelo WRC com o stream online das box, etc. O que achas que é preciso para as pessoas começarem a seguir o WRC como antes? Mais equipas na LMP1? Pronto, mas por partes. A primeira parte. Eu acho que a parte mais difícil é a parte psicológica. A parte física que podes treinar e vai dependendo muito do teu trabalho de casa. Correr, ir ao ginásio, e essa parte, consegues dar a volta. E treino ao pescoço para as forças Gs. E não é preciso de grande ciência. Como é que treines o pescoço? Com aqueles pesos fazes... Ponho elásticos, e eu aguento-me e depois faço força para o lado. Ou ponho uma mochila na cabeça com 4, 5 quilos, e depois estou ali de lado. Não posso fazer muito, porque tens de ter muito cuidado com o cervical. Ok. Fazes com muito peso, bem, nem te mexes. Dirias que é o músculo mais afetado, mais castigado? É, é o mais castigado. Mas nos meus carros, se calhar vou dizer isso porque se calhar para mim já é tão natural que eu consigo facilmente chegar lá a um bom nível. É claro que a Fórmula 1 ainda é outro nível, porque são carros ainda mais rápidos. Mas hoje em dia já não ouves ninguém dizer que não teve parte física para lá chegar, porque é quase inaceitável. tu estás num nível tão alto e não te preparares em casa para estar fisicamente. É o Miguel que está a ligar. Ah, ok. Agora estava aqui a... É o Miguel. Este não é o meu toque. Peraí. Peraí. Aceitas o Miguel? Eu sei, mas ele está a me ligar também por aqui. Está errado. Tem que ser no computador. Tem que ser no computador. Já vai, Miguel. Já vai, Miguel. Peraí. Oh, Miguel. Oh, Filipe, por acaso tenho aqui uma pergunta para ti em relação a essa questão do pescoço. Sim. Tu sentes um puxão assim repentino ou é algo progressivo? Não, é repentino. É repentino. É repentino. Imagina, quando sou eu, quando tu travas no teu carro, quando travas a fundo, tu já estás à espera. Tudo bem que o seu cabelo vai para a frente e isto tudo. Sim. Mas é repentino, tu não te apercebes. É brutal essa... Exatamente. Mas, por exemplo, quando estás com uma pessoa ao lado e tu travas a fundo, a outra pessoa não está à espera, ela vai com a cabeça para a frente. Mas tu consegues antecipar isso, então? É, porque é natural. Pois está bem, tu também estás a... Imagina, experimenta ir agora conduzir e trava rápido. Tu antes de travar já sabes o que é que vai acontecer. Tu portanto vais ficar tensa. Exato. Portanto vais-te proteger, não é? Exatamente. Ficas tipo tenso que nem um carapau. Está a ver? Olha, eu estou aqui a tentar... Eu fiz... Lá está. Nós ensaiámos isto. Eu tentei... Eu vou criar aqui uma outra sala, espera aí, para enviar aqui à... à Catarina, para a Catarina enviar para o Miguel, para nós conseguirmos ter aqui a conversa com o Miguel. E, entretanto, temos aqui um superchat do Sérgio Branca. Obrigada, Sérgio. Mas que não faz pergunta nenhuma. Mas podes fazer, Sérgio. Não sei, as pessoas estão generosas. Estou a habituar, estou-se a habituar. Estou-se a habituar. Quando te encontrei a sair da SIC, espereço-me... Ah, mas foi. Lembraste isto? Olha, faz-te muito giro, pá, muito giro, porque ganhou-me um susto, pá. Então, fez-te uma espera, fez-te uma espera. Pá, não, eu estava a sair da SIC, de carro, normal, pá, ia para uma outra entrevista e... pá, ia com a janela aberta e gritaram, tipo, vem! Pá, eu até pensava que tinha feito alguma coisa errada, travei, olhei para algum lado e era o BR, com o braço do ar, fora da... Esperei! Foi dar a volta à rotunda. Parou. Eu estava parado na estrada, era uma estradinha assim. Não podias fugir? Não podias fugir. Não, eu fiquei ali, pá, e nessas coisas eu sou muito no... pá, muito na 8. Eu fico ali, olha, a falar... É pá, meu Nicar, estás aqui, não sei o que mais, parabéns, no meio da estrada. Pá, temos que manter o distanciamento social, não sei o que mais, mas bem, nisso, no meio do traçado... Pá, deixa agora de me tirar uma fotografia? Eu achei um piedão. Eu fui morrer até outro sítio porque achei uma delícia e a espontaneidade dele. E está aqui. Ah pá, obrigadinho pelo apoio. Olha quem é que está aqui, grande campeão, Miguel Oliveira. Bem-vindo ao Maluque Beleza, mais uma vez. Estás na melhor charneca que existe, que é a charneca da Caparica. CC Representing... Miguel, fala-me, de estado de espírito agora, há poucos dias do Portimão. Antes de mais, boa noite, Rui, boa noite ao nosso campeão Filipe. Eu estava a acompanhar há bocadinho e tu tentaste aí meter uma engraçada que foi se gostavas de duas rodas e ele respondeu que sou fã do Miguel e ficou-se por aí. Vá. Eu gostava de perguntar ao Filipe se a única... as sensações melhores que ele tem no carro é sempre quase certeza quando ele só vai em duas rodas. quer dizer que o grip é ideal e ele fez mesmo muito bem a curva. Portanto, ele que responde... Bem triste, bem triste, bem metida. Mas é verdade, é verdade. Bem metida. Nós temos um feeling, eu procuro sempre um feeling no carro, que é engraçado, que é, nós chamamos o carro em carril, num carril. Portanto, quando o carro está perfeito, tu travas para a velocidade certa, viras só um bocadinho e depois pões a fundo e o carro fazes, fazes a curva, pá, muito bem. É o carro perfeito. E tu parece que vais em duas rodas porque tu a pões-te nas rodas de fora. As tuas melhores sensações. Pá, e aquilo é... São as curvas perfeitas. Exatamente. O que é que achas sobre as duas rodas, se gostas? Tem que dizer que adora. Eu adoro. Não, não, adoro. Essa é a resposta certa. Eu adoro, adoro. Miguel, volto a ti. Volto a ti, que tu és também o homem do momento. Eu sei que deve ter gostado imenso saber que Portimão não vai estar a parte do público, não é? Portanto, só vai ser possível ver na Sport TV. É que é mesmo assim. É mesmo assim. Tu estavas com esperança que isso acontecesse, como é lógico. Eu estava com esperança, acho que todos nós estávamos, porque, enfim, ter um evento deste em Portugal é magnífico. Histórico. Para o país, histórico, tal como foi a Fórmula 1. O MotoGP tinha aqui o ingrediente especial, que era ter o Tuga na categoria principal a correr. E, obviamente, como imaginas, devia-me dar aqui uma motivação e aquela ponta que o público português dá, que é conhecido por todos nós. Estava com esperanças, mas, olha, é assim. E não é uma sensação estranha estar a poucos dias da prova e estás em casa no chill? Estás a ver em vez de estar... Sim, já lá. Em vez de estar, não sei aonde, não sei o que podes dizer. Tu, normalmente, tu estás quanto tempo antes da prova, no local da prova? Eu agora tenho viajado, como é aqui na Europa, tenho viajado sempre, praticamente, na própria semana. Vou na quarta-feira e ou venho segunda ou no domingo à noite. Foi o caso de, agora, de Valência, consegui vir de carro. Já nem sequer ando de avião por prevenção, mesmo assim. Uau. E é tramado, temos de nos adaptar a isto tudo. Não posso estar infectado, tenho de estar aqui numa bolha de competição. É mesmo a nossa quarentena, nós, até os próprios, os membros da equipa que viajaram de Valência para Portimão foram num voo fretado pela organização. meteram toda a gente lá dentro e a malta viajou toda para Portimão e já lá estão todos bem de saúde e é assim. Bom, esta semana vais dormir em casa, pelo menos até, não sei, até... Não, para casa é igual. É igual? É igual porque vou-me embora na quarta, faço a viagem até Portimão e depois lá no circuito já fico na motorhome. Em vez de fazeres 900 quilómetros, fazes 200. Fazes 200, exatamente. E se vai ver para a casa em português. Tens alguma pergunta ao Miguel? Pá... Do mundo das duas radas? Pá, sabes, porque as minhas perguntas estão um bocado... Ou seja, o que ele está a dizer, eu revejo-me exatamente do que eu fiz. Por exemplo, a semana antes do Campeonato do Mundo agora, desta corruída, eu fiz auto-quarantena... Não, auto-quarantena, como é que se diz? Sim, auto-quarantena. Não, nem passa a ser. Fizemos quarentena, até foi a minha mulher que disse... Fala, Filipe, acho que a tua redoma, a tua bolha, tipo a minha mulher, as miúdas não foram à escola durante esta semana, pá, porque eu apanhava Covid e o campeonato que já estava mais do canho, eu não ia... Houve um tipo que... Um piloto que apanhou no ginásio, no ginásio, não foi para o Bahrein, porque testou positivo e pá, eu vim saber hoje quem foi um falso positivo. Foi um falso... Pá, ele não foi campeão do mundo. Por causa disso. De um falso positivo. Portanto, tu não se pode tomar nada por garantido e o Miguel faz muito bem. Portanto, tu não tens saído, efetivamente, cá, tens estado em casa. O que é que tu fazes junto? O ginásio em casa, não é? É ginásio. Tens feito ginásio. É isso? Claro, claro. É que nem é a praia, pode ser. Não, para caso, desporto ao ar livre, dá para fazer e, por acaso, tem sido um escape para porreiro, desde o início desta situação toda, da pandemia, tem sido porreiro. Eu tenho o ginásio no armazém, pá, tenho lá as minhas coisinhas todas, portanto, felizmente, tenho esse privilégio de poder estar ali isolado e fazer as coisas com o iPad à distância com o PT e pá, está tudo tranquilo. Mas a vida é um bocado esta. Chegas a casa, já não vejo os meus avós há que tempos. A vez que os vi foi mesmo só fora de casa, mesmo ali da rua, a cenar à distância. Infelizmente, eles também acabaram por apanhar o Covid, graças a Deus estão bem, não aconteceu nada, mas na inocência de nós querermos ultrapassar pensando que está tudo bem, é nessas alturas de mais relax que nós, às vezes, apanhamos disto. É mesmo muito ingrato, é chato. Não é aquela coisa de alguém agora estar infectado com Covid e pensares que andou a transbordar e andou a fazer mil e uma ilegalidades, pá, não é nada disso. Às vezes, no contacto mais mínimo e mais inesperado, as surpresas acontecem. Olha, não vai ser surpresa nenhuma se venceres no sábado, em Portimão. É sábado ou sábado, não é? Domingo, 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 domingo. Domingo, em Portimão. Vamos todos acompanhar na Sport TV e depois contigo aqui, para trazeres qualquer coisa, uma taça. Olha, eu trouxe a taça, Miguel, não é para meter pressão, mas eu trouxe uma taça. Olha, que tempo é que o Filipe faz em Portimão? Olha aí que está, eu tenho um desafio para ti, tenta lá bater o meu. Eu fiz um 28, acho que eu. Ah, um 28 não dá. Pois não. Um 28 também. E tu fazes, quanto é que é o melhor tempo de nota? Eu acho que vou conseguir andar 10 segundos mais lento. Eu, à velocidade dele, tomo café. É o quê? Você era a 20 de se ver. À tua velocidade, ele tomava café. 10 segundos, já para tomar um café. E ele ficou lixado. Até que a cara deu. Olá. Então pronto, espera aí. Ainda vai se deixar, não é? Quanto é que o carro dele faz dos 0 aos 300? Epá, nunca... Nem tenho tempo a ver isso. Pois. Quanto é que tu fazes, Miguel? Tu tens tempo a ver o relógio? Eu não tenho. 8.7? Tenho o quê? Tens tempo a ver o relógio. Estou-te a provocar. Tens tempo a ver o relógio? Eu não tenho tempo, pá. Os dígitos voltam rápido. Não, eu também poderia. Se calhar o carro dele não chegou ao profissionalismo ainda do MotoGP. Oh! Oh! Eu vou-me embora e vocês ficam confusados. Eu vou-te dar o contato do meu engenheiro para falar com ele sobre isso. É que eu estou curioso porque... Não, mas tu és bem mais, sabe? Porque eu não tenho conseguido discutir isto com ninguém. Porque só se... Pronto, nós contamos isto na telemetria. A treinar os arranques. E eu, em Aragão, bati o meu recorde. Fiz 8.7 dos 0 aos 300 segundos. Uau! Isso é rápido. Dos 0 aos 300? E queria-lhe perguntar se ele bebe café com esta aceleração toda. Ai, Miguel. Não, isso é rápido, isso é rápido. Isso é rápido. Eu não vou dizer boa sorte. Vai acontecer. Vai acontecer qualquer coisa. Diz Marco. Isso dos 0 aos 100 dá quanto? Dá tipo... Sei lá. 3 segundos? Não, deve dar de... Não, não dá, não chega. Tem que ser... Sim, 3 segundos para aí. Eu vou-te dizer, ou seja, o que é que é mais difícil, por exemplo, para as motos e para qualquer carro. É sempre do 0 aos 100. Porque nos carros é a tração. Tu meteres a tração. Nas motos eles levantam o cavalo. Ah, e tens de controlar isto, exatamente. Não se levantam. Por acaso tenho uma pergunta para o Miguel. Ah, agora é. Tenho uma pergunta para o Miguel. Pá, sabe, eu sou um grande fã do Mick Duane. Mick Duane. Tu não conheces o Mick Duane, mas o Miguel conhece. Mas já não é do teu tempo também. Não conhece o Mick Duane. Se não o Miguel conhece, como é que eu vou conhecer? Deves conhecer o Mick Duane. Conheço, então não conheço o Mick Duane. É tipo a airtante cena das motos. Ok. Para mim. Mas na altura eles não tinham ABS, não tinham controle de tração, não tinham um sistema que agora as motos têm, que eles não deixam de levantar mais. Pá, e portanto gostava de saber se o Miguel gostava de não ter essas ajudas todas. Porque isto tem tudo a ver com os regulamentos. Ou seja, a FIA e a, não sei como é que se chama, a Federação das Motos, pá, controla. Tives cada vez mais. Ou seja, eles se carregam nos travões e a roda não bloqueia, não é? Se não estou enganado. Correto? Porque não é preciso ter tão as chamadas mãozinhas, não é? Sim. Mas nos carros também acontece? Exatamente. Eu sou completamente contra o controle de tração. Estás a ver? E tu és contra ou a favor? Não, mas é assim. Nós não temos ABS. Nós não temos ABS. Temos controle de tração, claro. Temos controle anti-cavalinho. E temos também o side control, que é quanta roda de trás se desloca em relação à da frente. Obviamente que há 20 anos atrás falávamos de motos que eram motos a dois tempos, que tinham uma entrega de potência muito diferente, onde tu estás no chão ou estás em cima da moto, a diferença era o pelo cabelo. Estás mãozinhas, as unhas, as unhas. Desde mesmo de ser muito sensível. Mas o que é que acontecia? O poder de travagem é muito menor do que hoje em dia. Sim, claro. E a velocidade, sobretudo, a que as coisas se passam e o ângulo de inclinação. Portanto, fisicamente, de ano para ano, as coisas ficam mais difíceis, os punhões permitem inclinar mais, têm uma aderência brutal. As acelerações são cada vez mais rápidas, as desacelerações também, forçosamente. E então o impacto físico e os segundos que nós andamos mais rápido têm um impacto brutal. Então a segurança tem que acompanhar, não é? Os níveis de segurança, não é? Eu acho que é mais difícil andar hoje, eu acho que é mais difícil andar hoje de moto ao GP do que era antigamente. Ok. Pai, eu fiquei super impressionado. É a minha percepção, eu também já andei em dois tempos, já... Enfim, as coisas passam-se de forma diferente, são outros desafios. São outros tempos. Pai, eu lembro perfeitamente, ficou na minha memória, só aquelas fotografias que tu tens na cabeça, de ver o Mick Doan em Portimão, que ele estava cá por causa de uma corrida dos campeões, que estava a acontecer isto, pá, aí há 15 anos. Pai, e ele estava de calções. Pai, a perna direita dele era uma canela só. É daqueles gajos que já partiu o corpo todo, sabe? Tipo, da esquerda. E a perna direita dele, pá, era a canela. Tipo, parecia uma amuleta. Uma amuleta. Pai, inacreditável, tipo... Não, os fatos que eles tinham eram zero. Era uma calça e... Sim, pá, e eu fiquei chocado com aquilo e, pá, eu sou daquelas pessoas, sabes? Tipo, tu tens alguma coisa aqui na cara, eu não consigo parar de olhar. Não, pá, não, sou o pior gajo nisso, pá. Quanto mais queres disfarçar... Pai, eu sou o pior do que a pessoa. Tu só olhava para a canela dele. Pai, eu só olhava, tipo, está tudo bem. E o gajo de sua perna não foi. E falava daquilo como uma descontração brutal, pá. Mas, pá... Olha, os nossos olhos vão estar todos aqui neste senhor. Sem dúvida alguma. Olha, Miguel, boa sorte. Miguel, Domingo, Sport TV, boa sorte. Portugal inteiro vai estar contigo. Sem dúvida. Todos os portugueses à volta do mundo. Obrigado pelo apoio, pessoal. Obrigado. Vão estar com esta bandeira aqui, a nossa bandeira, a puxar por ti. E isto vai rodar pelo circuito para celebrares a vitória no próximo domingo. Grande abraço, Miguel. Boa sorte, Miguel. Qualquer coisa, telemetria do meu lado, eu mento também. Boa sorte, Miguel. Boa sorte, Miguel. Boa sorte. Palmas para o Miguel. Muito obrigado por ter vindo aqui. Um abraço com o I, um abraço com o I. Obrigado, pessoal. Entretanto, temos que dizer que as surpresas não acabam aqui. Então, então. Pois, porque a Sport TV tem coisas importantes para dizer. Fala-me disso. Vamos ouvir. Fala-me disso. Então, primeiro, vamos ouvir aqui este vídeo. Ouvir e ver. Bora lá. Bora lá. Cheque-me-lhe. Olha o Miguel. E o Miguel está aí para ganhar na corrida. O Miguel na frente. Estou a gente. E o Miguel está aqui. Para o Miguel Oliveira. Incrível. As motos mais potentes do mundo vão invadir a tua sala. Grande Prémio Mel de Portugal. Sport TV. Direto e exclusivo. Ok. É. Este fim de semana têm que preparar as pipocas. Peguem nas vossas bandeiras e assistam ao Grande Prémio Mel de Portugal em Direto e Exclusivo na Sport TV. Dia 22 de novembro. A Sport TV traz-nos mais um dia histórico do motociclismo português. Vamos todos, então, apoiar o Miguel Oliveira, esperando mais uma grande vitória no campeonato do mundo. Com a Sport TV podem dar uma força extra ao Miguel, como se estivessem em Portimão. Poderão ir à boleia do Miguel durante a corrida com uma câmara exclusiva inserida na moto. Vai ter câmara exclusiva na moto do Miguel. É disponível na app Sport TV. Ou seja, portanto, o que é que tem que fazer? Tem que descarregar já a app da Sport TV. Mas não pensem que as novidades ficam por aqui. Porque, a pensar nos grandes fãs da MotoGP, a Sport TV está a oferecer três vouchers de um mês aos seguidores do Maluco Beleza no Instagram. O que é que tem que fazer para se habilitar a ganhar estas mensalidades grátis? O que é que tem que fazer? Seguir a Sport TV e o Maluco Beleza no Instagram e só identificar três amigos. É muito simples. Portanto, é isto que tem que fazer. Não perca esta oportunidade. Já lá está o post, porque as emoções do MotoGP só podiam ser na Sport TV. Ai, ela colocou a voz e tudo. Ela colocou bem a voz. Muito bem. Vão lá ao nosso Insta, já lá está o post. Eu tinha esquecido de mostrar. Eles também foram muito simpáticos comigo. Para que fiz? Aqui uma cena fixe. E tu também tens uma. Também? Pronto. Deixa eu ver, deixa eu ver. Põe o que tu quiseres. O Luísmo está aqui. Cá está a consola. As emoções do MotoGP são na Sport TV. Está aqui o meu nome. O Miguel também tem uma. E depois eu vou enviar aqui. Vai buscar as emoções do MotoGP são na Sport TV. Muito bem. Muito obrigado. Ok. Já tenho programa para domingo. E passava, se os que não me traves. E passava. Exatamente. Passava. Cá está o giveaway. Podem ir lá, está bem? Vão aqui ao Instagram do Maluco Peleza e participem. Vamos às perguntinhas. Temos muitas para ti, Filipe. Ainda tínhamos aqui uma segunda que eu acho que o Filipe não acabou por responder. Então, vá lá. Ah, sim. Isto é uma coisa engraçada e vai de encontro também com... Eu acho que é o ex-programa, que é a Fórmula 1 e o WRC. A Fórmula 1, pronto, que nada a gente conhece. O WRC é o campeonato do mundo de rallies. Sim. Tira o que tens no computador, por favor. Eu? O que é que eu tenho no computador? Não, não. Eu, eu, eu. Vou tirar o que tenho no computador. Aliás, vou puxar tudo. Não, não. É para não se ver coisas. Ah, sim. Para não se ver coisas. Aí sim. Pronto. Pronto. Já está. Ele fala aqui no marketing e fala bem que a Fórmula 1, é engraçadíssimo, a Fórmula 1 para atrair novos fãs, as camadas mais jovens, que está tudo muito mais digital, que já não começa tanto a ver televisão e a passar nos canais abertos, criaram estes conteúdos da Netflix, para atrair a camada mais jovem. É engraçadíssimo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de gente que foi ao grande prémio dos Estados Unidos, triplicou, simplesmente, com o resultado direto desta estratégia. De um, ai pá, está-me a faltar um nome que parou isso, de um, ai, do TV show. Conteúdo, TV show. Sim, da série. Sim, da série, sim. Da série de Netflix. Um seriado. Exatamente, o seriado da Netflix, da Fórmula 1. E é engraçadíssimo, porque, exatamente como tu, também... É um documentário mesmo, é um documentário. É um documentário? É um documentário. É um documentário bem alargado, que é aquilo que tens de 2 ou 3 seasons. Sim, sim. Ah, o documentário em série, é uma série documental. Exatamente. Série documental. Pronto, estávamos os dois corretos. Pronto. E é engraçado que foi atrair muita gente, e, portanto, sim, sem dúvida alguma, o WEC, o Campeonato do Mundo de Resistência, o World Endurance Championship, portanto, sim, são as siglas, mas, como em tudo, exatamente, o WEC, também acho que... Que é um bocado WEC, mas em frente. Um bocado WEC. Fazer WEC, mas pronto. Tem que se adaptar, também, às novas plataformas, atrair novos públicos, e é um bocado isso, também, como acho eu, aqui o Maluculeza, que é exatamente, foste dos primeiros a começar a fazer o teu podcast, ir no YouTube, isso tudo, e vais buscar um público que já estava a precisar disto, não é? Em vez de estares a ver a televisão sempre, e os canais... Tu corres em quantos? É que tu estás em várias frentes, não é? Sempre em várias frentes. E é uma coisa que eu acho que foi essa uma conversa que nós tivemos quando nos conhecemos, porque lá está que isto é um mundo um bocadinho estranho para mim, não é porque eu não acompanho o mundo do automobilismo, mas eu não sabia que, de facto, há pilotos, como é o teu caso, que fazem vida a fazer vários campeonatos. Sim. Tu neste momento estás em quantos? Eu tento ir a todas. Não, olha, porque comecei a fazer o campeonato do mundo, o campeonato da Europa, porque não havia coincidências, e o campeonato americano, o campeonato americano é muito, muito forte. Aliás, até há dois anos atrás eu estava a fazer o campeonato americano e convidaram para fazer o campeonato da Europa, que é o European-Allemans Series, que eu ganhei agora em Portimão, há duas, três semanas. E a equipa, e eu disse, olha, eu gostava também de fazer, mas eu tenho que dar prioridade ao campeonato dos Estados Unidos. E eles disseram, não tem mal, a corrida que não pudeste fazer, não fazes, eu substituo por alguém e vens às colheres. Ah, essa é a liberdade. Não há um contrato de exclusividade? Toda a gente quer exclusividade, mas eu disse que só podia estar disponível dessas maneiras, mas eles queriam-me tanto que quiseram-me de todas as maneiras efetivas e aceitaram-me assim. Isso é que é a minha má bossa. Exatamente, exatamente. Eu vou quando puder ir. Isso é um bocado disso. Tem coisas para fazer ali. E portanto, as coisas correram muito bem. Foi muito giro. Olha o que é isto. Ah pá, isto foi muito giro também. Ou seja, a corrida era com Portimão. Sim. E então eu disse à equipa, e eu sou como embaixador de Coimbra, cidade de Coimbra, passem aqui com o carro, vamos fazer aqui um show-evento para chamar a pública e lá abaixo a Portimão, isto já foi o ano passado, e entretanto vamos aqui arrancar às oito da manhã e vamos fazer uma passeata por Coimbra com o carro. E eu disse isto ao Mucol. Como é que são? As suspensões, como é que são? Ah pá, exatamente, esta é a parte bonita. Por exemplo, aqui nesta reta, eu dei na ponte, aqui nesta reta. Estradas, não é? Claro, e fechamos, é a bossa ou não é? Fechamos, aqui tem 240 nesta reta. 240? Foi, 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 está claro. Com a polícia a ver, atenção. Exatamente, exatamente. E atenção, com a segurança máxima, como é claro. Mas foi muito a giro, porque passar, e depois já vamos ver aqui mais à frente, é a seguir a esta parte, que é a Ponte Santa Clara, que é muito emblemática, porque tens, olha, os estudantes, já passaram os estudantes, vinha da queima, isto é sacana. O ensino em primeiro lugar. Exatamente, verde, e depois faço ali um grande arranque. Uau, uau! E depois é que esta parte emblemática de Coimbra, não é? Tens ali a cabra, ou seja, a Universidade, não é? A Universidade de Coimbra. Aqui fiz uns grandes peões, não sabia para que lado aqui havia de ir. Nossa, isto é bom, isto é muito difícil. E agora veio esta parte, fomos pelo Centro Histórico, por aqui por dentro. A quantidade de gente que aqui estava foi espetacular. E os carros podem passar por aqui? Não, pois não. Não, só o Pantufas, que é o autocarro de Patruchas. Ah, o Pantufas. Portanto, olha ali o carro. Isto foi lindo, pá. Muito bem esgalhado. A ideia foi tua. Foi, foi. Sabes porquê? Porque eu já estive envolvido com a Red Bull, no passado, e eles fizeram, e eu fui a Caracas, à Venezuela, a fazer o... Opa, onde andava... O Fórmula 1 nunca teve anos. Então foi um bocado isso. Opa, onde um protótipo nunca teve anos. Foi em Coimbra. Ah, na cidade de Coimbra. E então passámos nos sítios mais emblemáticos. É claro que sempre com o apoio da Câmara de Coimbra. Olha, aqui são as escadas monumentais, que é para a Universidade de Coimbra. Quem é estudante sabe exatamente o que é que aquilo é. Este momento foi engraçado, porque pensei muito próximo de um fotógrafo. Pois, aquilo acho que recuou um bocadinho... Foi, foi para lhe dar um bocado de emoção. E, portanto, foi muito a giro passar pela minha cidade, digamos assim, e aqui na calçada foi espetacular que... Sempre a outra equipa disse, não, é tudo tranquilo, vai ser tudo fácil. Aqui, por exemplo, a primeira vez que nós passámos aqui pela Porta de Ferro, e que é emblemática, é a Universidade de Coimbra, a universidade das mais antigas da Europa, o carro parou a meio, fiquei com as rodas no ar. E ele, malta, puxem-me para trás, eu vou passar com pressa que é para isto conseguir entrar. E então passei, arraspeco, parte de baixo toda do carro. E ficou bem. Os mecânicos depois arranjam tudo. Exatamente. É por isso que eles são pagos. Não, o que eu disse, olha, e depois é a Biblioteca Joanina... Bom, só faltava entrar-se aqui com o carro. Não, 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 era a única coisa que faltava. Há alguns portões. E, portanto, isso tem que fazer aquilo. Foi uma coisa engraçada que nós fizemos ali, que é, pá, eu nunca fui à Universidade. Eu sou um embaixador de Coimbra, que, em verdade, é pelo desporto de automóvel, só via carros e carros e carros à minha frente, mas acabei por não ir à Universidade. Sim. Mas entrei ali na Biblioteca Joanina com uma mochila às costas, mas, de fato, é um bocado ali dar-lhe a fazer a ligação entre as minhas corridas e... É pá, mas tu vês um doutorado em, como é que se dizem, honoris causa, não é? Exato. Só um doutorado. E, portanto, agora estamos aqui também a preparar este ano também. Vamos a preparar uma coisinha também, mais um vídeo, mas depois mostro-vos mais tarde. Também com o seguimento da história, digamos assim. A parte 2. Exatamente, que é o entrar na Biblioteca Joanina. Parabéns, porque está muito, muito fixe. Que bela ideia. Vamos então às perguntas. Superchets. Ah, superchets. Bora lá, bora lá. João Canelas. Só faltava falar com o Tiago Monteiro. Ah, pois. Temos que marcar. Temos que marcar um encontro também com o Tiago Monteiro. E, entretanto, mais uma pergunta aqui. Ah, o Ricardo Pereira, o tal, foi quem sugeriu invadir o autódromo no fim da LMS e deixei uma perguntinha lá no Patreon. Sou fã para caralho de vocês dois. É pá, muito obrigado. Muito obrigado, pá. Que fixe, meu. Ora bem, então temos aqui o Polícia Sinalar que, por acaso, o da Samareta pergunta. Viva Filipe, parabéns pelo título conquistado e obrigado por meteres a nossa bandeira bem lá no alto. Sendo tu já um pró na resistência, equacionas um dia passar ao Dakar? Eu gostava, gostava. Gostava, mas, como temos ainda de falar, eu respeito muito a competitividade de tudo. Ou seja, eu agora passar para o Dakar, eu vou só... Eu adorava fazer um Dakar, um dia tenho que fazer. Não tenho que arranjar um programa, um projeto que me faça lá ir, mas vou numa de tentar acabar. Não vou com aquela ambição de ganhar, porque sei que não vou ter capacidade para isso. É um game completamente diferente, não é? É, sabes que o Alonso fez o ano passado o Dakar, o Fernando Alonso, e foi para lá com a equipa de fábrica, Toyota e isso tudo. E sabes o grande problema que ele teve, depois vim saber, foi as dunas. Mas, pá, ele diz que em estrada normal, em terra, não sei o que mais, curva aqui a colar, sou igual a eles, até se calhar sou um bocadinho melhor, mas depois, quando começa a entrar em campo aberto, dunas e não sei o que mais, pá, os batidos naquilo, pá, ele diz, pá, vou e vejo ali uma duna e só vês o horizonte. O que é que tu sabes que está lá para o lado de lá? Olha, cá está ele. Exatamente. Tu não sabes o que é que está para o lado de lá. E ele então travava a fundo, e só quando vê é que arranca. Até desbloquear. Exatamente. Mas depois, os craques, ah, este é meia-gás, e vau, atiram-se. Já sabem ler as luas. Sabem ler aquilo. E o gajo acabou por captar. Ok, então vou-me atirar. Atirou-se, e era um precipício, papapum, captou todo. É engraçadíssimo ver estas coisas. Portanto, eu fazer, vou sempre a travar, ver o que é que há lá de lá da duna. Mas gostavas de ter essa experiência. Gostava, adorava, olha, o outro captou. É possivelmente a tua figura. Quando podes fazer-te a carta. Mas adorava, porque acho que é uma experiência espetacular. Nunca captaste? Já captei uma vez. Duas, não. Uma nos cartes. E aí fiquei debaixo do cartes. No cartes mal. O cartes não tem proteção nenhuma. Pois não, pá. E ainda por cima nunca mais me esqueço. Pá, ele vem caçada por todo lado e depois fiquei deitado no chão. E o carto comecei a vê-lo... Pá, caiu-me em cima, sabes? Tinha 10, 11 anos. Fiquei lá estetelado e indo por cima com o volante no pescoço. Pá, comecei a sufocar e com as carnagens de lado não conseguia mexer. Com 10 anos. Pá, sim. E, pá, foi entretanto o meu pai e uns amigos que levantaram o cartes. Pá, fiquei ali um bocado atrapalhado, mas sim. Isso é o suficiente para traumatizar a criança, não é? É, mas correu na mesma, no fim de semana. Maluco. Correu bem. Bora, mais perguntas. Aliás, não. Super chat. Sérgio Branca, parabéns pelas conquistas. Finalmente, o que é que tens a dizer sobre o atual estado da Fórmula 1 e sobre a hegemonia do Hamilton e da comparação com o Schumacher? Eu acho que é sempre difícil comparar diferentes épocas, embora o Hamilton é um sobredotado e... O Schumacher também era. Também, sem dúvida alguma. E são os dois grandiosos. Grão-mestre. Sim, sim. Não tenho muito a dizer. Por exemplo, ele ganhou a última corrida em condições atípicas, muito difíceis, porque é engraçado, também já agora um pequeno à parte, por exemplo, o campeonato de Fórmula 1, como com esta coisa toda da pandemia, eles não podem ir aos circuitos que costumam ir, portanto foram a Portimão, foram a vários sítios e agora voltaram a ir à Turquia que já não iam lá há 15 anos. Então, como as pistas estão um bocado paradas, não a de Portimão que tem tido corridas do Campeonato da Europa, do ILMS ou coisa assim, mas, por exemplo, a Turquia não tinha corridas. Então, eles tiveram que reasfaltar a pista toda e, como não tiveram lá ninguém a andar, a pista estava tipo gelo. A quantidade de pilotos a fazerem pião, pá, os gás têm quase mil cavalos, pá, eles não conseguem tracionar, não conseguem ter tração. A pista não estava rodada. Exatamente. Portanto, estava muito verde, estava quase com verdete. Exato, exato. E é engraçado ver. Pois, mas estava igual para todos. Exatamente. Portanto, e ele voltou a fazer a diferença numa corrida importante que, para ele, lhe deu o sétimo título mundial. Portanto, é um fora de sério. Portanto, tem que ser um fora de sério. É um fora de sério. Não venham com histórias. Ah, porque tem a melhor equipa, porque tem um grande carro. Não, não. É porque estamos todos iguais. É muito bom. E nestas condições eu não fiz os peões que vocês fizeram. Exatamente. Bora. Então, agora, ao Gonçalo Cocho da Holanda, o La Lorde, equipa maluco, Beleza e Filipe. Muitos parabéns para esta conquista. Deixo aqui questões de resposta rápida, caso haja oportunidade. Que prefere? Campeonato de resistência americano ou europeu? E quais as principais diferenças? Le Mans ou Daytona? Agora uma pergunta minha, porque eu associo sempre, lá está, dentro da minha ignorância, que é muita nesta matéria, não é o campeonato alemã que eles têm que correr para... Isso era antigamente. Isto deixou de existir. Eu vou te explicar porquê. Porque houve acidentes. E não só. Isto foi com evoluir. Na altura, os carros e os carros de Fórmula 1. Isto é a loucura que é. Tu não utilizavas cintos. Sabes porquê? Porquê? Porque era melhor tu seres cuspido do carro do que ficares atrelado ao carro. Não posso. Acredito, é verdade. Se é para ter um acidente, prefiro voar do que morrer aqui. É, porquê? Porque os carros não tinham a segurança que tinham hoje. Não anunciam os impactos. E um é essa, porque antes depois era tudo em chapa de alumínio. Aquela chapa boa. E tu, exatamente, aquela boa chapa. Também que se desintegrava tudo. E depois os depósitos de gasolina explodiam. Sim. E tu tanto estás ali agarrado, é como se estivesse agarrado à granada. Já. Estás a ver? E, portanto, era melhor teres cuspido. E isso era o que toda a gente... É que eu sou tão antigo que me lembro disso. Percebes? Lembro-me dessa mística. É uma loucura. E não havia segurança. Por exemplo, olha, outra questão também. Por exemplo, hoje em dia, se tivessem um acidente, mais dificilmente um carro entra em fogo do que anteriormente. Porque os depósitos de gasolina estão muito bem protegidos. Sim, sim. Portanto, para teres um acidente com muitos g's e não vazar. Ok. E, portanto, antigamente, eles corriam para o carro, lavam a chave e vão para ali fora. Agora, hoje nós tínhamos seis chinos. Sim. Dois por baixo, de lado e dois por cima. Só essa parte, essa segurança toda... Mas isso também devia ser contabilizado, que era giro. Mata-corre e agora temos... Sim, mas sabes o que é que vai dar asos? Ia dar asos. Opa, que se lixo, ele depois apanhou os chinos a meio da reta. E pá, e vai dar sim para as neiras. Já percebi. Portanto, daí faz parte da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, criar-se regras para manter a maluqueira toda dos 340, mas com alguma segurança. Mas era só em Alemanha que havia essa história dos... Era. Era uma tradição que se mantinha. Era uma tradição. É uma tradição que... Eles agora fazem a simulaçãozinha dos carros arrancarem assim também. Ah, exato. Exato. Mas já não é aquela coisa do... Vai, vamos embora. E tudo a correr e a ver quem chega primeiro e depois o carro não dá o starter e não sei como é. Podia haver aqueles empoderáveis todos, não é? Mas não respondes à pergunta, eu interrompi-te, desculpa. O que é que tu preferes? O europeu? O americano? O americano é mais... É mais old school. As pistas nos Estados Unidos não são reguladas pela FIA. A FIA, tu tens... Hoje em dia, por exemplo, vais ver agora a prova de Portimão. Tu vais ver que aquilo tem uma segurança espetacular. Tu ficas sem travões. É claro que ainda vais poder magoar, mas tu tens escapatórios espetaculares e dificilmente te magoas. Tu nos Estados Unidos... Pá, aquilo corre e não te vai te correr. É Faroeste? É mesmo isso. E, portanto, tens gravilha e depois tens logo o muro e ainda está para te alejares. Mas isso dá-te um outro lado de... É para homens. Pá, não há cá miúdos inconscientes que se atiram lá para dentro de 300 e deixa ver o que é que isto vai dar, porque é o que acontece hoje em dia. Como tens escapatório muito grande, tu não pagas pelos teus erros. Sim. E tu nos Estados Unidos... Ou pagas muito pouco, não é? Exatamente. Tu nos Estados Unidos pagas na hora. E depois quando tu bates uma vez ou a segunda já não vais lá com a mesma velocidade. E tu me leva a fasquia de concentração, de... De pilotagem. De pilotagem. De tudo. E, portanto, acho o campeonato americano um bocadinho mais... Simulante. Agora, é claro que... Agora, como ganhei o campeonato da Europa, agora tenho que ir ganhar o campeonato americano, que é a coisa que eu quero fazer para o ano. Já. E vais para lá com esse estatuto. Exatamente. E depois ele tinha outra pergunta qualquer. E aí, qual era a outra pergunta, Maria? As principais diferenças... É, mas... Pronto. O limão ou o deitão? Opá, são duas correntes completamente diferentes, mas... E já ganhei as duas. Mais nada. E é mesmo assim. E temos mais um... Sou a pecha! Então, quem é que é simpático connosco? É o César Almeida. Oh, César, muito obrigado, César. Fiz aqui embaixo a pergunta. Naqueles tintes duplos, se te der uma vontade de um xixizinho, também usas a tática do Lami da Cadeira Quente? Exatamente. Isso existe? Existe, existe. Há xixizinhos que são feitos ali. Fazes... Ah, tipo, serve. Stints são turnos. E nós fazemos de 3 a 4. Ah, tu mas tu fazes no fato? E pá, eu vou-te explicar também. Primeiro a minha situação, está bem? E depois vais dizer o que é que tu fazias. Pá, isto aconteceu-me... Olha, foi em Daitona. Há uma hora ali, crucial. Pá, que é um novoeiro tremendo. Não vejo dois carros à tua frente. E vamos todos ali. Eles não começam a se esticar, que é para andarmos todos a 80 horas. Sim. E eu entrei. Acha também a Apocal, cheio de sono. Está bem. E foi ali para dentro do carro. E uma coisa... O que é que tu fazes quando estás com um bocado de sono? Tentas falar com um bocado com o engenheiro. Pá, comecei a beber água. Para me manter acordado. Pá, que literalmente vais a 80 km por hora. 80. Vagadinho. Habituado a andar a 300. Exatamente. E pá, e olha lá. E quanto é para que isso demora? Então, quando o novoeiro acabar. Então, quanto é para que isso demora? Ó pá, pode ir até duas horas. Não, posso isso? Exatamente. Exatamente. Não posso. Exatamente. Duas horas a dar a 80 km por hora. Troca de piloto. Não, só trocas quando acabar o depósito de gasolina. Como tu andas 80, nunca mais acabas. Nunca mais acabar. Pronto. Pá, chega de certo ponto. Eu só de levantar o acelerador, com os chintos todos, aquilo tudo apertado. Aquela pressãozinha. Doía-me a bexiga. Como toda a gente já teve aflitinho para ir à casa do banho. Sim, sim, sim. Então fizeste. Exatamente. E então comecei a pensar... Mas não uso uma fraldinha? Não, não uso. Não uso. Pá, e então... E eu disse, pé, pensei. Isto que se for verde, quando começar a corrida à série, a voltar, eu nem consigo travar. Isso eu não consigo levantar sequer o acelerador. Claro, claro. E portanto, bem, vou ter que fazer. Aqui. Vai ter que ser aqui. Pá, mas depois foi uma coisa engraçada. Já te estava a prejudicar, não é? A performance. Portanto, a certa altura... Ó pá, exatamente. Portanto, o que eu quero primeiro é ganhar. Certo? Portanto, para ganhar, eu tenho que estar operacional. Então, operacional, para dar o meu melhor, tenho que fazer xixi. Não posso ser... É o xixi da vitória. Exatamente. É o xixi da vitória. Sem xixi não há vitória. Tentei fazer e não é nada fácil. Não é nada fácil fazer xixi acontecer. Porque tens de desbloquear tudo, não é? Pá, tens muitos músculos até lá acontecer. Pá, é uma coisa louca. Eu juro que demorei à vontade meia hora para fazer e estava a rasquinha. Pá, meia hora. O que vale é que eu entendo que não me sigam. Eu entendo que não me sigam. Sim, sim. Põe-se uma coisa giríssima, é que eu não disse a mais ninguém. Não disse aos meus colegas de equipa. Portanto, saí, eles voltaram a entrar... Está aqui um... E eles fizeram aquela coisa. Aconteceu. É tipo, é pá, este gajo transpirou como o caralho. Mas se fosse, tipo, não, este gajo não pode ter transpirado assim tanto. E ele não transpira xixi. Pá, então foi giro. Esse diálogo que estou todo a seguir, pá, não me aguentei que me desentirei sempre. Muito bom, muito bom. Foi espetacular. Tiago Queiroz. Olá, Lord. Antes de mais, muitos parabéns ao campeão. A pergunta é, há uma possibilidade de uma equipa maravilha contigo e o Félix Acosta, mais um em Le Mans, com o Projeto Peugeot? Eu acho que há, eu acho que há. Eu acho que há. Agora, vamos ter que esperar pelos próximos... Isso é do cartão de estugas. Do estugas, era lindo. Isso era do caraço. Era lindo. É que ainda por cima, é que podia ser, é que podia soar aquela cena de patriotismo ou coisa assim. É pá, mas não, mas eu e o António, os dois juntos, a coisa dava. Dream Team. A coisa dava. Não, e depois não só, somos os dois num nível que é possível, ou seja, não é disparatado. Sim, não vamos aqui inventar só para pôr os dois todos juntos. Ele acabou em segundo, às 24 horas de Le Mans este ano, e eu ganhei. Pá, somos os dois claramente com capacidades para tal. Era Dream Team. Era, exatamente. Temos aqui super chat, malta, está a ser muito simpática connosco, já agora, todos os 1143 que estão a ver isto no YouTube, mais não sei quantos no Facebook. Malta, aqui no YouTube, façam aquele gosto. É sempre bom lembrar-vos que é o apoio imediato e não custa mesmo nada, e é o suficiente e gratuito, e o suficiente para nos pôr um bocadinho de tendências. Muito obrigado pelos vossos gostos, e se não gostar, é pá, não custa nada manifestarem-se só com um cliquezinho, ok? E se quiserem ser patronos, já sabem, patreon.com.br Maluco Beleza Podcast, há a possibilidade de serem patronos durante um ano. Os links estão aí na descrição. Certo. Exatamente. E nós estamos a chegar aos 2.500 patronos, era tão bom se chegássemos ao final do ano com este número de patronos. Nos 15.000. Nós podemos conseguir. É pá, era tão fixe. E vossos têm a possibilidade... Ah, é subscritores, sim, subscritores, eu queria dizer, nos patrons seremos 2.500, é possível. Ou 15.000, vá. Sim, porque não, porque não, porque não. Mas que alta. Temos aqui já muita malta a fazer like, muito obrigado malta por responder aqui a este meu pedido. Marco Ervões, qual a sensação de receber o prémio Excelência da UEC, que fica entregue pelo antigo boss. Exatamente. Pá, foi engraçado porque eu não estava à espera, porque este prémio não existe e foi criado pela primeira vez e deram-me a mim, entre todos os pilotos, e o prémio de Excelência não tem a ver só com a tua rapidez e porque ganhaste. Então. O prémio de Excelência tem a ver com a pessoa que tu és, se és respeitada, enfim, acho que devo estar a fazer as coisas corretas e foi o meu antigo patrão, que era um austríaco, Dr. Ulrich. 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 Exatamente. E ele, que é uma pessoa muito respeitada, fiz muito pelo desporto na resistência, foi das pessoas que fez com que começassem a criar um campeonato à volta de Le Mans, o campeonato do mundo, para que começassem a utilizar os carros para mais coisas. Portanto, é uma pessoa muito respeitada e hoje em dia é um conselheiro, já é reformado deste construtor. e, portanto, foi ele que me entregou, como ele, que é tão bem visto, foi ele que me entregou e, Filipe, pelo tudo que tu estás a fazer, não só pelos resultados, mas... Mas pela conduta, pela ética. Pela ética que tu tens em pista e que és respeitado, não só pelos teus colegas de equipa, mas pelos teus rivais, pelos donos de equipas das outras equipas. Também és um homem de família e isso vê-se nas redes sociais e nas pessoas, nas coisas que tu dá à volta e, portanto, isso quer dizer que, sei lá... Deve ser valorizado e ser uma referência. Sem dúvida alguma e tenho que agradecer aos meus pais pela educação que me deram porque uma pessoa não faz isso de propósito, faz porque é assim e, portanto, só tenho que agradecer aos meus pais pela educação que me deram. Podes enganar todas as pessoas durante todo o tempo. Anos e anos, exatamente. Portanto, fiquei claramente honrado com este prémio e ter sido um... E, pai, não consegui trazer porque esta está a ser... E, pai, é que tu já tens uma sala aí na tua casa, só de... Tu tens noção de quantos troféus é que tu tens, não é? Muitos mesmo, tenho mais do que cem, à vontade. É uma divisão. Há uma divisão na tua casa? Tem, tem, tem. Mas, mesmo assim, já comecei a pensar que não vai dar. Só para essa divisão. E é grande por acaso, mas não vai dar. Mas, pronto, um problema de cada vez, não é? Claro. Hugo, e uma pergunta também de cada vez. Este ano foi absolutamente fantástico, Hugo Preto. Se entrasses no Campeonato Nacional de Berlinde, provavelmente ganharias também. Podes falar nas corridas virtuais. É verdade, corridas virtuais. Fazes isso ou não? Faço, faço, faço. Aliás, até fui agora buscar um simulador. Aterrei. Fui buscar um simulador para montar na minha casa nova. Ok. E na quarta-feira já vai haver essa corrida. Eu vou tentar participar, porque vai haver agora um campeonato que uns pilotos juntaram-se todos, pá, a nível mundial, pá, um piloto de profissional, tipo o Max Verstappen, olha, o António também vai lá estar. Pilotos de todo lado. Fórmula 1, resistência, Dakar, tudo lá, tal e tudo. Com um piloto de simulador. E então vamos andar ali todas as corridas. Onde e quando é que isso vai acontecer? Vai começar na quarta-feira, no canal... Epá, eu agora vou ser o pior gás, porque eu não sei disso, porque eu tenho nada... É procurar, é procurar pelo hashtag. Ah, sim, não, sigam a minha página que eu depois vou lá, vou... O teu Insta? O teu Insta? Eu não publico nada e ainda estou para publicar, porque tem acontecido muita coisa, obviamente, na minha vida. Mas, portanto, a ideia vai ser depois, claramente, publicar. Amanhã vou voltar a montar o simulador e depois vou correr. Em Coimbra, a estar numa salinha com o teu simulador. Exatamente, exatamente. A correr contra pilotos que tem todo o mundo. Exatamente, exatamente. Portanto, tu vai ver corridas de simulação. E a Malta vai poder acompanhar-te. Exatamente, nos canais de Twitch, enfim, de YouTube, por aí fora. É para os fanáticos, e não só, para os curiosos do automobilismo. Sim, e depois a Malta corre também, que é muito difícil. É, pá, que nice. É muito difícil. E era só esta a pergunta? Ouvi a mais? Era só esta? Era esta. Exatamente. A Super Shets. A Malta está a ser muito simpática connosco. Muito obrigada. Nós já tínhamos feito tudo, não, Marco? Era o que preto, era a última. Era. Sim, mas já fizemos, sim, Marco. Vamos à próxima. Então, eu deixo-me já agora, há pouco falei dos patronos. Deixo-me aqui agradecer ao Jorge Teixeira, que se tornou patrono de 5 dólares. À Daniela Teixeira, nova patrona maluco beleza. Há o André Marques, que é patrono durante um ano, por apenas 10 euros. Há o Micael Silva, ou Michel Silva. E há o Miguel Alpalhão, novos patronos maluco beleza. Muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Nuno Justo, o que é que ele pergunta? Maria, ajuda-me. Sim, olá Malta, olá Filipe, parabéns. Este ano ganharam tudo, europeu, as 24 horas, alemãs e agora o campeonato do mundo. Achas que o teu ciclo está feito? E estás aberto a outras categorias, como a Fórmula E, por exemplo? Já, Fórmula E. Fórmula E. Não, a Fórmula E já estava em entrega ao António Félix Acosta. E eu, como sou um amigo do António, eu não vou lá para... Para roubar-me um gatado para a fogo. É isso que os amigos são. Tipo, vou deixar de ficar com aquilo. Não, mas é retirar. Isso dói muito o que estás a dizer. Mas não tens curiosidade em conhecer o cargo? Eu fiz um teste no quarto dele, pá. É engraçado como é que depois nós nos ajudamos a um outro. Ele precisava de um piloto para fazer um teste de rookies. Ou seja, para controlar a quantidade de testes que eles fazem e para ter novos pilotos. Ele se precisava de um piloto que nunca tinha andado Fórmula E. E o António, epá, tenho o gajo ideal que me vai dar a informação toda. E então ele convidou-me para lá ir. E a equipa disse que sim. Fui lá, fiz um teste. Pá, aquilo... Estranha-se, não é? Ao princípio estranha-se. É, e ouves muito mais o vento do que... E os passarinhos. Não é suposto de ouvir os passarinhos. Exatamente. E se gritares, ouves-se lá fora. É muito diferente, mas achei muito engraçado. Lá está aquela parte da tecnologia e que tu vais ter um dia mais tarde nos carros comerciais. Sim. A maneira toda como eles recuperam energia, eles com uma bateriazinha, se calhar, pequena, conseguem fazer muitos mais quilómetros do que hoje está disponível nas ruas. Sim, que eles também são protótipos. Portanto, aquilo é tudo... Está tudo também na vanguarda daquilo que depois vai ser comercializado. Exatamente. E, portanto, é engraçado ver como é que eles se tornam um carro muito mais... Com a tecnologia que eles têm hoje, conseguem fazer muitos mais quilómetros. Sim. E, portanto, é engraçado. Mas não, vou querer continuar no mundo da resistência. Então, no revoculamento da resistência vai continuar a evoluir e está agora a atrair, por exemplo, novos construtores como é a Peugeot e isto tudo. Portanto, o que eu quero agora é ganhar o campeonato americano, que ainda não ganhei, e ganhar as 24 horas de limão à geral em LMP1, protótipo 1. Que é? Eu ganhei em protótipo 2. Ok. O que é que diferencia o 1 do 2? Muito simples. O protótipo 1 é para construtores. Ok? São só pilotos profissionais. O construtor chega e banca tudo. Sim. Protótipo 2 é para dar também a possibilidade, também é um gentleman driver, vamos supor, tu... Tenho dinheiro? Exatamente. Tu ganhaste o euro ou milhões hoje. Vou-te fazer a minha equipa. E tu vais a fazer a tua equipa. Epá, eu vou convidar o António e o Filipe a correrem comigo, que eles já têm experiência. Eu não percebo nada disto, mas vou pagar ali 3 milhões, normalmente. É para fazer o campeonato todo. E vais fazer a Le Mans. E as corridas das 24 horas de Le Mans é mesmo isso. Tu tens pilotos que não são pilotos. Com carro ou sem carro? Que não são pilotos. Há pilotos que não... Com carro ou sem carro? 3 milhões com carro ou sem carro? Não, tudo. Ou seja, tu pagas a uma equipa para te fazer o serviço todo. Sim, chave na mão. 3 milhões, 2 milhões e meio, não interessa. É chave na mão. Exatamente, chave na mão. Com os hotéis e isto tudo. E portanto, para a malta que tem muito dinheiro... Vai se divertir. Mas pilota. E pá, adora aquilo. Mas vai conduzir. Claramente. Há pessoas que querem um bucket list fazê-los 24 horas de Le Mans. E eles vão. É claro que têm que se preparar. Têm que ir ao simulador hoje em dia. Contratam pilotos como, por exemplo, eu, o António. O António corre com um piloto que já correu no passado, tem muito dinheiro e agora quis voltar a correr e foi fazer Le Mans. É um mexicano. E ele está lá a correr com ele e ajuda. Ou nos momentos principais somos nós que os fazemos. E pá, eles adoram. E portanto, é o Protótipo 2 que é uma categoria prós com amadores. Certo. Que chama-se Pro-Am. E o que é que falta para não estar num convite? Não, é exato. Ou melhor, sim. E também, os 24 horas de Le Mans passou agora por um momento de regulamento em que não estava a ser apelativo às marcas. Eu já lá estive, já fiz duas vezes em Protótipos 1, em LMP1. Entretanto, aconteceu aquela coisa do Dieselgate nos Estados Unidos. Ah, sim, o escândalo. Exatamente, nos Estados Unidos. E portanto, o carro concorreia era Diesel. Tiveram que deixar de publicitar o motor a Diesel. E portanto, só está neste momento um construtor no Campeonato do Mundo, da LMP1. E portanto, eles mudaram o regulamento e a partir de 2022, 2023, muitos construtores vão aderir a essas novas. A concorrência está outra vez a ir. Porque faz sentido. Porque eles conseguem publicitar. Eles, ao ganharem as 24 horas de Le Mans, eles conseguem publicitar muito aos... É prestígio, não é? É muito desprestígio. Ou seja, acho que a coisa principal, quando uma pessoa, acho que eu, diz-me tu, a principal coisa que tu queres quando vais comprar um carro é, não quero é ficar parado no meio da estrada. Sim. Portanto, e... Resistência, portanto. A resistência, quer não quer que o carro dê problemas e depois sim, ah, quer um carro mais rápido ou quer um carro que seja confortável. Mas o primeiro fator é um fator de fiabilidade. Fiabilidade e segurança. São as duas. Primeiro vai a segurança e depois é a fiabilidade. Sim. São claramente as primeiras. E tu, ao ganhares Le Mans, ganhas constantemente acima de 300... É uma chancela de qualidade. Dá-te alguma credibilidade. Exato, exato, exato. Há aquelas que nunca correram. Ah, nós fizemos um carro. Ah, e aí? Então o que é que vocês fizeram? Nada. Exato. Não temos quatro rodas de um motor. Pronto. Ah, boa sorte. Boa sorte. Eu não vou lá comprar um carro. E é um bocado isso. Muito bem. Vamos então às últimas perguntas. Até porque já estamos com uma hora bastante de conversa. Vamos à pergunta do S. Aoulo. Filipe, acreditas num reconhecimento internacional que cresce ao desvisto nos esportes motorizados em Portugal? Falo desde o Rally à Fórmula 1. Na continuidade da pergunta, como reage à remoção de Portugal no próximo calendário da Fórmula 1? Interesses? Outros circuitos estão melhor preparados? Não. Não estão melhor preparados. Vou começar pelo fim. A Fórmula 1, por timão, está mais do que preparada para ter a Fórmula 1 e o bom caso foi esse. Teve que haver uma pandemia para nos darem uma oportunidade. Mas sim, há muitos interesses na Fórmula 1 e quanto maior é o circo, maior investimento. Mas há países que têm muito interesse em ter a Fórmula 1 porque é uma grande bancada para se exporem, para promoverem o turismo no próprio país. E aí Maritalks, não é? Exatamente. Portanto, tens os Emirados Árabes com valores impossíveis de concorrer. E praticamente é isso. O que é que dizia no início? Qual era a outra pergunta já agora? Desculpa. A Malta faz logo duas ou três perguntas. Eu devia só fazer um. O que era, a que se acredites num reconhecimento internacional que cresce aos vistos nos esportes motorizados em Portugal? Eu acho que é óbvio, não é? Sim, sim, sim. Cada vez mais. E depois lá está porque nós não temos pilotos na Fórmula 1 hoje em dia por causa destes interesses, que é preciso ter, há sempre alguém com um maior interesse. Mas onde não há, onde só querem os pilotos que tenham o pé pesado. Nós vingamos. Nós estamos lá a vingar, como é o caso do António. E o teu caso. E agora também ter ganho o Campeonato Mundial da Europa. Vamos às Superchatos, acho que para fecharmos aqui a nossa ronda de perguntas. Não vai deixar nada. Temos aqui um Superchat. Era só isto que faltava, acho que eu, Marta. Então, palminhas para... É, o Rui Nunes pergunta no chat. Ah, então, Rui. Ah, então. Está, fecha, fecha aqui embaixo. Já agora, malta, eu ainda não estou a ver mil e tal gostos, porquê? Se é daquelas coisas que você já tem que carregar, ou mil e cento e tal pessoas que estão a ver isto em direto. É só carregar ali no like, malta, para ficarmos nas tendências e o algoritmo e cenas. Eu não sei dizer. Eu não sei explicar-me. Encontrar a tua pergunta. Está aqui uma data de gente a perguntar e parcar. Hipercar tem a ver com o novo regulamento. Por exemplo, a Peugeot vai fazer um Hipercar. Não sei. Eu gostava muito de fazer. Hipercar é a classe LMP1. Ok. Ah, isso. É mais por causa da parte híbrida. Portanto, o novo regulamento vai dizer com que tu tens de um motor combustão, mas também é obrigatório teres um motor elétrico. Ou seja, porquê? Porque o marketing, hoje em dia, de cada construtor é super importante te mostrares que és verde e que estás a desenvolver novas tecnologias para teres um mundo com menos CO2. Sim, sim, sim. E, portanto, chamaram-lhe Hipercar. Que é um híbrido do fundo. Exatamente. Ou então, outra sigla, LMDH. Vai buscar. Vai buscar. Não estou a chamar nomes. Difícil. Oh, assim torna-se difícil. São muitas cheias. Mas eu vou dizer. Porquê? LM é alemã. Ok. E depois D é de Daytona e depois híbrido. Ok. Pronto. LM, D, H. Alemã, Daytona e híbrido. Vou esquecer disto daqui a um minuto. Está bem, mas é só para dizer que eles tentam fazer um regulamento que dá para os Estados Unidos e para Alemã. Certo. E, portanto, o INAH trai mais os construtores a dizer que podem ganhar com o mesmo carro, nada mais, nada menos, que ganhar Daytona e Alemã. Fogo. Está em salvo. Vamos lá. Já percebi. Já percebi. Pronto. Maria. Sim, temos só aqui a perguntinha rápida do Rui Nunes. Então, o que diz? Que diz, boas unas e, não é Miguel, pronto, é Filipe, ele depois corrigiu. Lembras-te do Le Mans Series? Acho que em 2014 com bilhetes do paddock a 5 euros. Entrada livre nas bancadas. Achas que fazem falta cenas assim em Portugal? Grande abraço. É engraçado tocar-se nesse ponto porque foi preciso ter a Fórmula 1 com bilhetes a 500 e 600 euros para a bancada. Isto é verdade. E quantidade de amigos meus que foram lá ver. E que gastaram ali. Exatamente. E o ILMS, o campeonato de Europa, que desde 2014, que acontece em Portugal, a última prova, 14 foi no esteril, 15 foi no esteril, 16 foi no esteril e depois foi em Portimão, as últimas têm sido, as últimas edições, e sempre foi 5 euros para o paddock e livre para a bancada. Mas, lá está, é esta guerra que o campeonato de Europa e o campeonato do mundo de resistência têm que lutar para fazer com que a informação chegue lá. E eu também. Bom marketing, não é? Exatamente. O bom marketing é super importante. E, portanto, se para o ano não houver Covid, Malta vai continuar a ser a mesma coisa. 5 euros para o paddock, não é nada. Ou gratuito. Exatamente. Ou gratuito para a bancada. Portanto, vamos lá, não são 600 euros por uma bancada. Nem mais. Agora sim, Maria. Sim, eu quero agradecer aqui ao Marco Eravões e ao Pedro Nunes, que o Pedro tornou-se um aderente aqui do nosso canal do Youtube. Muito obrigado. Muito importante referir que estamos a chegar ao meio milhão. O meu sonho é conhecer a Maria. Não estamos, não estamos. O Marco aqui empolgadíssimo. Sem os vossos estudos, não estamos. Portanto, nós queremos que vocês façam parte desta família para nós conseguirmos alcançar este objetivo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Portanto, por favor, pronto, se quiserem, subscrevam o nosso canal. Também façam like neste live. Certo. Que com muitas surpresas. Ainda faltam 300 likes para chegarmos aos mil. Pois é, e com mil pessoas a ver. Meu Deus. Sem manio. Sem manio. Por isso, agradecer a todas as pessoas que participaram neste live, a todos os nossos patronos e futuros patronos, porque eu acredito que há já muita gente a querer tornar-se patrono e fazer parte desta família. Patreon.com.br Maluco Beleza Podcast é a nossa plataforma de apoio. Torna-te apoiante do nosso projeto. E podes ter muita coisa a acontecer, muitos conteúdos, muitos lives. E podem fazer perguntas. Podem fazer perguntas. E cenas. E cenas. O mais importante é cenas. Está bem? Sigam aqui o tipo de... Eu agora dizia que tipo de cenas. Sigam o Filipe Albuquerque. Aqui no Instagram, ele vai partilhar um monte de coisas, não é Filipe? Vamos lá chegar aos 33 mil. É pá, é um sonho. É pá, 300 seguidores. Agora é um campeão mundial. Eu também, olha. Eu faço isso. Faz essa mão de cara. Pronto. Já está. Já está. É pá, é um campeão mundial, pelo amor de Deus. Tá, tá, tá. Quase. Estou lá. É só cinco campeões. Albuquerque underscore. Era aí, peraí. Peraí. Filipe. 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 Albuquerque underscore. Pai, eu agora tenho aqui uma opinião para vocês. O que é que acham que eu devo meter ali numa minha biografia? Tipo, campeão daquelas cenas todas ou... Pois só, o maior. Tá bem, eu vou fazer depois esse questionário, tá bem. Pronto, faz uma pouca. Pau, já está. Está aqui. E sigam o Maluco, não é? Obviamente. Exatamente. O Maluco Beleza Podcast. Estamos a chegar aos 70 mil. Também é um outro marco. Também temos os 70. O sonho é 69, não é? É pá, só estou a ler o número. Desculpa. O sonho é 69. É sempre o objetivo, é esse. E não te esqueças deste giveaway, tá bem? Sport TV, é só para vocês, um mês gratuito. Tu sabes como te colocas a voz, tu sabes. Repara, eu não posso participar, eu tenho vontade de participar, só de ouvir a tua voz. Maria, muito obrigado. Marco, muito obrigado. Estamos muito bom. Encontro marcado para a próxima quarta-feira. Felipe, o que é que eu te posso dizer? Tu tens uma boa onda, uma boa vibe. Obrigado. Foi muito feliz receber-te aqui. Também gostei muito. Foi muito bom reencontrar-te passado quase um ano. Sim, exatamente. E enquanto mercado, em breve, quando tu ganhares o campeonato americano, quando é que vai acontecer? Acontecer, eu ainda não sei, na tua é negociadas com a equipa. Conto na próxima semana já ter novidades, portanto fiquem atentos. Mas acontecer é em janeiro, às 24 horas da Aitona, que é, digamos, Le Mans e logo ali taca-taco. Umas 24 horas da Aitona, é nos Estados Unidos que eu já ganhei, mas claro que quero ganhar a segunda vez. Vai acontecer. Até porque depois dou um relógio e não sei o que mais. Olha que fixe. Tu vais pelo relógio. E depois é o Dakar, não é? E depois é o Dakar. Sim, o Dakar mais quando... Mais daqui a uns aninhos. Mais daqui a uns aninhos. Malta, até quarta-feira. Foi bom ter-vos a este lado. E não se esqueçam de subscrever o canal e de fazer o like. Ainda dão a tempo. Tchau, malta. Tchau, 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 tchau O que é isso?